Olá meninas, hoje eu vou gravar o meu vídeo e depois eu vou lavar o meu cabelo e vou passar o meu shampoo. E vou faltar né, para, para, esquecer, para tirar o meu cabelo e depois vou sentar para trançar o meu cabelo, trançar, e depois vou passar o creme, hoje eu vou passar no meu protetor solar. Não é protetor solar não, é shampoo, é shampoo, é shampoo. Hoje eu vou lavar meu cabelo com shampoo de sabene, mato sujeito. E aí 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 eu vou fazer minha nutrição com maranés de comer vamos passar? vamos passar agora para a galera que você já vai ver e o pessoal vê um pouquinho que você levantar um pouquinho não pronto, tá bom? eu pego um pouquinho na mão e passo tem que passar bastante na ponta para crescer como está crescendo? crescendo, crescendo a gente vai esperar 3 minutinhos na turma de Paris desse mundo lequinho, desse leite, desse leite muito like, 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 like compartilhe, comente agora eu vou finalizar o meu cabelo com esse que nem peça atenção aqui da gota dorada para mostrar mostra a mão aí, mostra a mão para o povo é fazer uma gota uma gota crescendo se desaparece que eu venho se aparece, vai, 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 cai, cai não cai vou finalizar o meu cabelo e da foto tchau 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 tchau